Música Bom dia pessoal, bom dia a todo mundo Hoje eu já acordei Nossa, mas isso é muito difícil, sério A minha mãe é uma benção de mãe Ela é mais perdida que segue em tiroteio Hoje eu acordei porque eu vou ter meu primeiro Pocket Show E vai ser tudo super legal agora Eu acordei cedinho, porém é só meio dia o Pocket Show Então espero que vocês gostem Beijão Ela torna o meu mundo melhor Quando vem e quer estar aqui Ela passa e me deixa encantada Me beija e me faz sorrir Mesmo sabendo que você não vai estar aqui Esse daqui é o Renatão, meu músico, meu companheiro O pai está sempre junto, Renatão e o menino É aquela pessoa que vai estar sempre comigo, né? Mas daí vai vir uns apelidos, tem USB, né? Mas só pode receber no braço Me olha ao topo, mas no fundo sei que me quer bem aqui Você não sabe como você me acerta Você não sabe como é certa pra mim Você não sabe como... Pronto Eu tinha esquecido Cadê, 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 cadê? Pra que você anda? Não, não, não Isso aqui Minha benção Olha aí pessoal, a gente já chegou aqui no hotel Agora a gente vai esperar no meio dia Fazer umas preparações locais, né? Pro chupo fica tudo ó Uma beleza Meu oi? Nossa Minha cancer Minha 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 E aí, papai, eu não ganho de você? Olha, muito bom mesmo, porque eu estava aqui com você hoje, na sua primeira palestra de choro, em São Paulo. Eu quero agradecer muito, porque eu cheguei aqui hoje, viu? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Pessoal, foi ótimo, foi ótimo, 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 ótimo. Muito mesmo, obrigado por quem não compareceu, quem não compareceu tem a próxima.